Oi gente, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês Gente, hoje é segunda-feira Eu acabei de encerrar um vlog aqui pra vocês no canal E tô começando outro aqui Porque como tem vídeo todos os dias Então a gente tem que gravar vídeo todo dia, né? Então gente, eu vou mostrar pra vocês um pouco da nossa rotina hoje de segunda-feira Agora são quase 10 horas da manhã Quase 10 ou 10 e meia, 11 horas Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da nossa rotina Vou aqui tirar alguma coisa aqui pra almoçar Eu acho que eu vou fazer filhazinho de frango Tirei aqui filhazinho de frango Dei uma organizada na cozinha também E eu mostrei pra vocês no outro vídeo Então gente, agora são 10 e meia que eu falei pra vocês Eu vou dar um banho no Nicolas Porque ele tá aqui no carrinho, ele acabou de fazer caquinha Então eu vou limpar ele Vou dar um banho nele, trocar a roupinha dele E vou mostrar tudo pra vocês Então é isso, eu espero que vocês gostem de acompanhar Não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal, tá? E convido vocês a me seguir lá no meu Instagram e no Facebook Que eu sempre gravo pra vocês em tempo real Eu sempre tô gravando os stories lá pra vocês em tempo real Na nossa rotina por aqui Então acompanha lá pra você ver antes que saia aqui no YouTube Porque eu sempre falo as coisas lá primeiro Pra depois eu vir comunicar a vocês aqui no YouTube Então já me segue lá pra você comer tudo em tempo real Então é isso, gente Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá a cozinha Pra vocês verem que não tá bagunçado Ó gente, eu lavei as louças agora também Ó, lavei as louças aqui Deixei a pia limpinha Isso aqui eu acabei de tirar do freezer Que é feijão E filhazinho de frango Eu tirei o meio tarde, gente Era pra me ter tirado mais cedo Porque isso aqui é até descongelar Não sei nem que hora que a gente vai almoçar Mas enfim, já tirei aqui pra descongelar O fogão tá limpinho E aqui também vai ter vídeo de receita, gente Eu vou gravar vídeo de receita separado hoje pra vocês Então depois desse vlog aqui Vai ter uma receita gostosa aqui no canal Aqui também está organizada Essas roupas aqui que eu coloquei aqui Que eu vou colocar pra lavar também Então eu tirei do banheiro e coloquei aqui O Nicolas já está aqui, já está agoniado Querendo sair do carrinho Então eu vou dar um banho nele também E aqui também está arrumada A mesa está arrumada Só não varre o chão, gente Falta só varre o chão que eu varro depois Então agora eu vou pegar ele aqui do carrinho Vou dar um banho nele E aí eu vou mostrar pra vocês o processo de tudo Então, simbora Ai, meu Deus Tá coçando a pena da mamãe Pra mamãe pegar você, né amor Vamos tomar um banho? Vamos? 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 Vamos lá Bom gente, eu vou usar pela primeira vez o creme de pentear Que eu tinha mostrado pra vocês no vlog anterior Que é esse aqui, cheirinho de bebê Então eu vou colocar um pouquinho aqui, ó Porque o Niklas tem muito cabelo, gente E eu não tô querendo passar óleo no cabelo dele Então eu comprei esse cremezinho aqui Vamos ver, depois eu falo pra vocês o que eu achei, tá? Não sei como é que vai dar resultado no cabelo Se o cabelo dele vai ficar ressecado ou não Então agora eu vou dar uma penteada aqui Gente, coloquei essa roupinha nele Coloquei essa bermudinha, essa camiseta E aquele brincando com creme Gente, não é fácil, tá cada vez mais difícil trocar ele Vocês viram aí que ele fica virando pra um lado, pro outro Mas é isso, gente Eu vou colocar uma meinha nele também Então o bebezinho já está cheiroso Bom gente, já dei banho no Niklas Agora eu vou fazer o que? Vou separar a roupinha pra dar banho no Arthur também Porque daqui a pouco a gente vai almoçar Então eu vou aproveitar e vou dar banho também nele Então essa é a minha rotina Eu acordo, dou banho nas crianças Vou fazer almoço É a nossa rotina por aqui Então é isso, eu vou separar a roupa dele aqui Já vou levar ele pro banheiro e mostro pra vocês também Bom gente, aqui já separei a roupinha do Arthur Pra ele tomar banho e vestir Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Dele no chuveiro Então bora lá, gente Lavando os cabelitos Um cheiro bom, pelo menos Tem um cheiro bom? Uhum Passa a mão no rosto assim, ó Desce na cabeça Isso Agora lava a orelhinha Ó a mamãe ensinou Com o dedinho assim, ó Dedo ao ouvido Isso Agora ele tá aplicando o condicionador Aí deixa um pouquinho, né Passa assim, ó Na frente Também na testa Não, assim, ó Olha, igual eu tô fazendo Isso Vem assim, ó Isso Agora vai pra baixo da água Bom, gente Já deu um banho no Arthur Levanta aí, filho Pra ver que você tá cheiroso Tá cheiroso Cabelo lavadinho Deixa eu ver a roupa Hum Tá bonito Gente, o Nicolas tá aqui Já tá agoniado Eu vou dar também a papinha dele agora Porque já tá batendo a fome Eu vou dar essa papinha aqui Que eu tinha mostrado pra vocês No outro vídeo Que eu tinha comprado Deixa eu focar Essa daqui, ó Eu comprei duas pra experimentar Mas eu pretendo dar A que eu faço mesmo Eu prefiro fazer Essa aqui eu comprei mesmo Só porque No calor da emoção Tava atrasada Não tinha nada pro Nicolas comer Então eu acabei que comprei Essa papinha aqui Mas eu prefiro fazer Então eu vou colocar no microondas aqui Na verdade eu tenho que destravar aqui Pera aí, gente Gente, ela vem assim com lacra E você tem que Ó Aí tira o lacrezinho Eu vou tirar só um pouquinho Porque ele não vai comer Essa quantidade toda Então eu vou colocar no pratinho Que ele sempre come Pra poder esquentar Ó, gente Já coloquei aqui no pratinho A quantidade que ele vai comer Então eu vou colocar no microondas Na embalagem fala Que você tem que colocar 30 segundos O Nikito vai papar Bom, gente Já coloquei o Nicolas Aqui no carrinho Vocês sabem que eu tô Sem cadeira alimentação No momento Eu vou colocar o babador nele Pra não sujar a roupinha Que eu coloquei agora Ele não gosta muito de babador Então vamos ver Vê se ele vai ficar Né É, amor Olha a papinha do Niko Quem vai papar tudo? Quem vai papar tudo? Amor Boa 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 Meu Deus do céu Gente, ele tá fazendo pirraça Porque eu esquentei Tá muito quente Aí eu demoro a data pra ele pra ficar esfriando Ele tá fazendo pirraça Gente, o Nicolas comeu tudo Mesmo fazendo pirraça Ele aqui, ó, pirracento Tava fazendo pirraça, gente Pode isso? Tem pessoas que falam que bebê de 6 meses não faz pirraça E esse aqui faz, gente Posso garantir pra vocês Que esse aqui faz pirraça sim Então é isso, gente Vou dar um pouquinho de atenção a ele aqui Depois eu vou começar a preparar meu almoço Bom, gente Eu vou adiantar aqui o arroz Pelo menos, né Porque o Nicolas tá chorando Então eu vou adiantar pelo menos o arroz aqui Porque já são uma hora, gente Então o almoço tá super atrasado por aqui, ó Ele tá aqui no carrinho, tá chorando Então eu vou colocar Eu vou colocar o arroz no fogo E vou dar atenção pra ele Bom, gente O óleo já esquentou bastante Eu vou colocar meu tempero caseiro Vou colocar um pouquinho só Vou colocar uma xícara de arroz Vou colocar água Vamos colocar também sal Gente, olha essa realidade Eu vou tomar um banho agora E sempre que eu vou tomar banho Que o Nicolas está acordado Eu coloco ele aqui no carrinho Pra ele ficar melhor Pra ele ficar melhor não tomando banho Gente, ele ama ver a água caindo do chuveiro Olha isso, gente Realidade mesmo, né Pra tomar um banho tranquilo Tem que colocar o bebê aqui perto da gente Né, Nicolas? Então, gente Eu vou tomar um banho aqui Pra poder almoçar Gente, agora eu vou temperar o franguinho Ele tá aqui na bandejinha Mas eu acho que ele não descongelou Por total Eu acho que ele ainda tá um pouco congelado Eu vou ver se eu consigo tirar aqui Porque já tá quase duas horas da tarde E a gente ainda não comeu Eu tô com muita fome Então vai dar pra tirar alguns aqui, gente Eu vou tirar e já mostro pra vocês Bom, gente Consegui tirar Coloquei no potinho Agora eu vou dar uma temperada Coloquei sal Vou colocar orégano Eu gosto de franguinho grelhado com orégano, gente E vou colocar um pouquinho de chimichurro Só isso mesmo Agora eu vou misturar tudo aqui Vou esperar um pouquinho Já vou começar a grelhar ele na frigideira Ó, gente Ficou temperadinho assim Bom, gente Eu vou começar a grelhar o frango Eu nem mostrei pra vocês Mas, gente Eu coloquei na panela de pressão aqui Uma beterraba pra cozinhar Uma não, duas Vou colocar a frigideira pra esquentar Pra começar a grelhar o frango E só fazendo isso Nosso almoço já tá pronto Gente, gente Eu tô com muita fome Minha barriga já tá fome Rancando Ó, vou abrir a panela de pressão agora Pra ver se a beterraba já está boa Bom, gente A beterraba já está no ponto O Nicolas ainda não dormiu Tá chorando Ó, gente Eu vou colocando o frango aqui Se o frango tá grelhando Eu peguei um potinho Com água E vou colocar a beterraba aqui dentro Pra parar o cozinhamento Eu acho que não vai dar pra colocar as duas Mas eu vou colocar essa Porque é o que a gente vai comer agora Enquanto isso O frango tá aqui Ficando prontinho Bom, gente Tomei um banho Eu não lavei o cabelo Só molhei mesmo Que eu vou fazer um vídeo pra vocês Mostrando como eu lavo meu cabelo Fazendo uma hidratação top Com babosa Porque eu tenho Pezinho de babosa aqui no quintal Então eu vou gravar um vídeo pra vocês depois Gente, minha sobrancelha tá horrível também Então Eu acho que amanhã Eu vou fazer minha sobrancelha Não sei O franguinho tá quase ficando pronto Gente, eu tô com muita fome Então eu vou começar a arrumar a mesa aqui Pra gente almoçar Já são quase duas e meia Então o almoço saiu tarde aqui hoje É... Demorou porque o frango Eu demorei a tirar pra esponjalar Então é isso, gente Bom, gente Comidinha da gente já está pronta Aqui eu coloquei o pratinho do Arthur Aqui meu pratinho Tem beterraba, arroz E, gente, eu gosto também de comer bananinha Na hora da comida Aí o Arthur me convenceu a beber coquinha, gente Ó, a gente vai beber coquinha E a nossa comidinha está aqui, gente Deliciosa Agora vamos comer Bom, gente, agora eu vou almoçar Eu creio que essa é uma realidade de muitas mães É comer com o bebê no colo Então, gente, aqui tem sido É... Constantemente Tem acontecido isso Porque ele dorme muito pouco E às vezes eu tenho que comer com ele no colo Como vai acontecer agora Então vamos lá almoçar Vamos tentar, né Porque agora tudo ele quer colocar na boca Quer comer junto com a gente Bom, gente Aqui já está escuro Então vai ficar um pouquinho ruim a imagem Porque meu celular é péssimo Para gravar vídeo assim Quando está tudo escuro Por quê? Agora são 5 horas Já está tudo nublado O tempo fechou Estava o dia tão lindo Mas, enfim A gente acha que vai chover agora Então, gente Acabei de comprar um bolinho Para a gente tomar café da tarde E eu estou querendo lavar Aquelas loucinhas ali Que ficou do almoço Que eu não lavei nada Então eu estou pensando aqui em lavar Gente, não sei Mas eu vou fazer um cafezinho aqui da tarde Para a gente Ó, gente Coloquei uma roupinha de frio Essa roupinha aqui é bem quentinha Ó Coloquei para ele dormir É, filho Que daqui a pouco ele dorme Então Vou ter essa roupa aqui Quentinha nele Ó, gente Comprei Gente, comprei um bolo Comprei esse bolo aqui Formigueiro Que eu amo, gente É um rapaz que passa aqui na minha rua Vendendo todos os dias E eu sempre compro Ó, que delícia, gente Eu amo Bolo de formigueiro Bom, gente Tem loucinha para lavar Que foi a loucinha do almoço Que eu usei E tem aquelas ali para guardar Eu não vou mostrar para vocês fazendo Então eu vou fazer uma mágica aqui Ó, tá assim Então vai aparecer tudo limpinho Em segundos E... Tcharam! Gente E um passe de mágica Ficou tudo limpinho Tudo organizadinho Olha isso Ó, lavei tudo Deixei a pia toda ok Na hora que for preparar a janta Tá tudo limpinho Gente, guardei as louças também Finalmente Não sei o que houve em mim hoje Glória a Deus Que eu guardei a louça Mas enfim, né Ficou tudo limpinho Organizado Isso que importa Bom, gente O vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado De ter acompanhado um pouco Da nossa rotina hoje A minha rotina de mãe Durante casa Muita gente acha que é fácil Ser mãe Cuidar da casa Cuidar do marido Gente, não é fácil É um pouco complicado Ainda mais com o bebê Então a gente faz as coisas na correria A gente tenta fazer as coisas Ao mesmo tempo Mas a gente não consegue Acaba que aqui eu não consigo fazer Muita, muita coisa Então o que eu gravo pra vocês É o que eu consigo fazer Muitas das vezes Vocês conseguem ver a realidade Em um vídeo Então, gente É muito complicado E ainda tem gente que julga a gente Dona de casa Fala que dona de casa não é profissão Que dona de casa não trabalha A gente trabalha A gente faz o dobro O triplo O... Gente, a gente faz Várias coisas ao mesmo tempo Tipo Eu tô fazendo comida Tô olhando o Nicolas Aí o Nicolas chora Largo pra... Largo tudo que eu tô fazendo Pra dar atenção a ele Quando ele dorme Faz outras coisas Tem que cuidar do Arthur também Então é muito, muito complicado Então, gente Eu sempre falo aqui no meu canal Que dona de casa É pra ser respeitada Porque a gente Às vezes acaba Que cuida da casa E esquece de cuidar da gente Então É muito complicado Então é isso, gente Eu vou finalizando esse vídeo Espero muito, muito Que vocês tenham gostado De ter acompanhado hoje Tá bom? E é isso Não esqueça de deixar o like Se inscrever aqui no canal Me sigam também lá no Instagram Que lá eu gravo tudo Em tempo real pra vocês Pra você não perder nada Então já me siga lá Tá bom? Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo E aí